Gigi! Gigi, papai! É verdade que você faz ginástica? É verdade, papai! Então faz uma estrelinha, então! Nossa, Gigi! E a abertura, você sabe fazer? A abertura! Uau! E a ponte? A ponte! Você sabe fazer a ponte? Nossa, Gigi! Gigi! E o papai? O que você está fazendo aí? Estou escorregando na grama! Você está escorregando na grama? Então espera um pouquinho que eu vou apresentar uma coisa para você! Você conhece Babalu? Babau o quê? Babalu? Não! Não conhece? Não! Então, abre ele e mastiga e me fala! Nossa, papai! Tem um suquinho dentro! Tem um suquinho! O que você achou? Uma delícia! Nota 10! Uuuu! Ô, Gigi! Espera! Eu também quero Babalu! Me dá! Papai! Diga, Gigi! O que é essa fruta aqui? Essa fruta aqui? Deixa eu ver! Essa daqui vermelhinha? É! Chama-se pitanga! Pitanga? Mas o que é pitanga? Você já comeu? Não! Quer experimentar? Sim! Vou pegar, peraí! Vou pegar uma bem vermelhinha aqui para você, ó! O que foi, Gigi? É azedo! Azedo! Azedo? Mas é pitanga! Eu odeio! Gigi! O que você está fazendo aqui na beira da piscina? Eu já falei para você que é perigoso, Gigi! Deixa eu ver! Nossa, Gigi! Olha o tamanho dessa aranha! Você quer que eu salve ela? Tá bom, então! Vou salvar essa aranha aqui! Não, papai! Não, eu vou salvar ela, Gigi! Imagina se ela se afoga! Salvei, Gigi Aranha! Olha aí, aranha! Tô, Gigi! Pai, olha o que eu ia fazer com esse papelão! O que você sabe fazer? Me mostra! Papai, me puxa radical! Você quer radical? Então vai, segura aí, hein! Gigi, segura aí! É a hora que eu aprendi a fazer! Não vai cair, hein! Cuidado! Ai! Pai, olha o que eu ia fazer com esse papelão! O que você sabe fazer? Me mostra! É a hora que eu aprendi a fazer! Não vai cair, hein! Cuidado! Ai!